Música Na comemoração dos 50 anos da ECO, tivemos um talk show com figuras ilustres da escola. Eles abordaram temas da comunicação e mercado de trabalho. É meio que um ritual que a gente faz, vai ligar para a polícia, para a PM, aí se a PM já tiver entregado o caso, vai ligar para a polícia civil. Continuando a cobertura dos 50 anos da ECO, além da presença de Fátima Bernardes, temos também Paula Ferreira. Oi, tudo bem? Então, para você, como você vê o campo de trabalho? É assim, o jornalismo, a gente não pode ser hipócrita, é uma profissão bem complicada e tal, mas eu acho que aqui a gente tem todos os instrumentos para conseguir acessar esse campo, que é bem amplo, tem desde mídias sociais até jornalismo impresso, TV e tal, e eu acho que a ECO te dá ferramentas. Eu acho que quando a gente está aqui, a gente tem uma visão meio crítica, né? Ah, não, porque acha que não está aprendendo, não sei o que, o aluno da ECO tem isso, né? Ele fala e critica mesmo, não está nem aí. Mas quando você vai para o mercado de trabalho, você começa a perceber as habilidades que você desenvolveu ao longo da faculdade, e eu acho que é um campo muito amplo e que o aluno da ECO, ele tem toda e qualquer ferramenta para conseguir entrar. Larissa Caetano, para os 50 anos da ECO. Um, 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 dois, um, 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 um Obrigado.